Olha, galerinha, página 103, exercício 47, do volume 3, não, volume 2, perdão, volume 2. Em uma classe de 9 alunos, todos se dão bem, com exceção de Andréa, que vive brigando com Manuel e Alberto. Nesta classe, será constituída uma comissão de 5 alunos, com a exigência de que cada membro se relacione bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Tem 9 alunos. Todo mundo se dá bem. Quem não se dica é a Andréa. E a Andréa vive brigando com Manuel e vive brigando com Alberto. Eu quero fazer comissões constituídas por 5 membros. Quando eu vou fazer uma comissão, se cada sujeito da comissão não tem uma atividade específica, não importa a ordem que eu escolha a comissão. A não ser que eu diga, o primeiro escolhido da comissão é o presidente, o segundo é o vice-presidente. Aí vira arranjo. Mas, combinação, então, inicialmente, se ninguém se ligasse, seria a combinação de 9 elementos agrupados 5 a 5. Certo? Porém, a Andréa não se dá bem nem com Manuel, nem com Alberto. Então, espera aí. Desses 9 alunos, primeiro eu vou excluir a Andréa em Crenqueira e vou fazer, então, a combinação N elementos agrupados P a P, né? É N fatorial, subi N, menos P fatorial, P fatorial. Eu vou excluir a Andréa da brincadeira e vou fazer todas as combinações sem Andréa primeiro. Então, seria a combinação de 8 alunos agrupados, combinação de 8 agrupados 5 a 5, né? São comissões de 5 pessoas. Então, ficaria 8 fatorial, 8 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Combinação de 8 agrupados 5 a 5, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial. Combinação de 8 agrupados 5 a 5, 3 fatorial é 3 vezes 8 vezes 6, 6 dividido por 6 dá 1, 8 vezes 7. Tu vê, eu consigo fazer 56 grupos sem Andréa. Só que agora eu vou ter que ver quantos grupos eu consigo formar incluindo a Andréa. Nesse grupo, não vai ter, no momento, o grupo que a Andréa estiver não vai poder estar o Manuel e não vai poder estar o Roberto. Nenhum dos dois poderão estar, né? Então, agora nós vamos fazer a combinação. Volta a Andréa para os 9, só que agora eu vou tirar o Manuel e o Roberto, já que a Andréa não se dá com ele. Seria a combinação dele. Isso, tirei 2, 7 agrupados 5 a 5. Assim eu vou fazer todas as possibilidades que a Andréa pode se relacionar com os demais alunos, sem incluir os caras que ela briga. Ficaria, então, 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Combinação de 7 agrupados 5 a 5, fica 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, 2 fatorial, 5 fatorial. 2 fatorial é 2, combinação de 7, 5 a 5, 42 dividido por 2. 2, 21 grupos distintos com a Andréa participando, sem incluir o Manuel e o Alberto. Será que o Manuel não sabe que fala alguma coisa de que tem que ser com os dois juntos? Se eu não ligo uma atenção suficiente. Vive brigando com o Manuel? É, não é com os dois juntos, pode ser com um ou com o outro, não teria problema. Se eu posso formar 56 grupos sem a Andréa, mais 21 grupos com a Andréa, eu tenho ao todo 77 diferentes grupos. Quando eu estou fazendo o seguinte, tem que realizar alguma coisa ainda, não fechou, hein? Temos que rever a continha ainda aí. Negócio é o seguinte, quando eu tenho duas situações para escolher, aí eu tenho um certo número de possibilidades na primeira escolha, e um outro número de possibilidades na segunda escolha, eu vou multiplicar para ver o total. Porém, nesse caso, eu vi quantos alunos seriam formados numa situação, e vi quantos alunos seriam formados na outra situação, mas não podem ocorrer as duas situações ao mesmo tempo. Ou ocorre aquilo ali, aquele é a formação de grupos, ou essa. Então, por isso que no total, para eu ver quantos grupos vão se formar ao todo, eu não vou multiplicar. Isso é a seguinte. Tu vê, ó, com a Andréa, sem a Andréa, eu tenho 56 grupos. Com a Andréa, eu tenho que construir dois alunos com quem ela briga, eu tenho 21 grupos diferentes. Se eu quiser saber quantos grupos ao todo eu tenho, eu soubo. Se eu quiser saber quantos grupos a mais eu formo sem a Andréa do que com a Andréa, aí eu faria a substituição. Deixa eu ver de novo, em uma classe, em um novo aluno, se dão bem, com exceção de Andréa, que vive brigando com o Manuel Galberto. Nesta classe, será constituída uma comissão de cinco alunos, cinco alunos, com a exigência de cada membro se relacionar bem com todos os outros. Quantas comissões podem ser formadas? Se eu quiser incluir a Andréa, eu não vou poder fazer grupos incluindo o Manuel e incluindo o Alberto. Não posso. Então, eu tenho que excluir os caras da brincadeira nessa hora. Eu faço combinação de sete alunos, já que eu tirei dois dos nove, e eu vou agruvar de cinco a cinco. Sete fatorial, sete menos cinco fatorial, cinco fatorial, dois fatorial, sete vezes seis, cinco, dois fatorial é dois, sete vezes seis, quarenta e dois, dividido a dois, vinte e um. Agora, peraí, será que tem alguém que eu estou conjuntando ao mesmo tempo, um e outro? Ou se eu estou falhando ainda em alguém? Se eu tirasse só o Manuel e o Alberto, deixasse o Manuel, em alguns daqueles grupos os dois estariam juntos, eu não quero isso acontecer. Quando eu tiro o Manuel e o Alberto, ou assim, eu vou fazer diferente para matar a questão? Olha só que legal, eu vou fazer diferente. Vamos usar aquela técnica que eu usei no começo. Qual foi a técnica que eu usei no começo? Eu vou pular todas as possibilidades e tirar as que não nos interessam. Concorda? Então, vamos lá. Vamos ver se para o caminho inverso vai ficar mais interessante. Combinação de nove, vamos agrupar de cinco a cinco. Nove fatorial, nove menos cinco fatorial, cinco fatorial. Nove vezes oito, vezes sete, vezes seis, vezes cinco fatorial. Quatro fatorial, cinco fatorial. Corta, corta, corta. Nove vezes oito, vezes sete, vezes seis, quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso é oito, seis dividido para três dá dois. Ficamos, então, com sessenta e três vezes dois, cento e vinte e seis possibilidades ao longo, certo? Incluindo os grupos engrenqueiros. Eu vou pegar desses cento e vinte e seis e vou eliminar os que não me interessam. Quais grupos não me interessam? Aqueles que a Andréia está com o Manuel, ou aquele que a Andréia está junto com a Alberto, ou ainda os que estão a Andréia com os dois, né? Concorda o mesmo? Então, vamos lá. Vamos calcular esses excessos que nós acrescentamos, então. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Dos nove alunos, eu já vou escolher a Andréia como um deles. Dos cinco que eu quero me ocupar. A Andréia vai estar. Só falta escolher quanto, então? Quatro. Porque eu já escolhi um. Beleza? Seria a combinação. Seria a combinação. Já escolhi a Andréia. A Andréia faz parte dos grupos. Sobraram quantos alunos? Oito. Sabe? Não, não, não. Eu quero que já tenha a Andréia e o Manuel. A Andréia e o Manuel eu já quero que estejam no grupo. Já escolhi dois dos cinco, não é? Faltam escolher três. Faltam escolher três. Só que eu vou excluir, por enquanto, então, o Alberto. Ficaria a combinação de quantos elementos agrupados quanto a quanto? Já escolhi esses dois, concordo mesmo? E tirei o Alberto. No raciocínio, sobraram seis, né? Seis alunos que eu vou alupar de três em três. Seis fatorial. Seis menos três, que é três fatorial. Três fatorial. Vai ficar seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três fatorial. Três fatorial, corta com três fatorial. Três fatorial é seis. Dá vinte. Se tem vinte equipes possíveis com a Andréia e o Manuel, quantas equipes vão ter com a Andréia e o Alberto? Vinte. Vinte. Não precisa calcular de novo. Só falta calcular agora quantas tem os três, né? Concorda comigo? Se eu fosse fazer um cálculo de quantos tem os três, vamos botar o Alberto aqui, vamos botar o Alberto. Combinação de, eu já selecionei três, falta selecionar? Dois, que é equipe de cinco, não é? Eu tinha nove alunos, três já foram escolhidos. Sobraram seis. Ficaria seis fatorial, seis menos dois, quatro fatorial, dois fatorial. Seis vezes cinco, vezes quatro fatorial, quatro fatorial, dois fatorial. Seis vezes cinco, trinta, dividido por dois, quinze. Então, tu vê, ó, tem cinquenta e cinco grupos que não me interessam. Concorda comigo? Quanto que tinha o todo? cento e vinte e seis menos cinquenta e cinco. Agora fechou. Tu vê, ó, quando eu tentei fazer um outro raciocínio, seis grupos aí me escaparam. Será que ele é no sete, não é no sete? Aonde, aonde? No sete. Aqui? No sete, sete, seis. Então, eu tinha excluído o Alberto e o Manoel, certo? Mas a Andréia, a Andréia estava dentro dos outros. Mas não quer dizer que ela obrigatoriamente faria ataque em todos os grupos, né? Então, eu terei que pensar mais profundamente para descobrir por que que deu esse pequeno Henrique aqui, esses seis. Tá? Mas, tudo bem, né? Fui vítima da minha própria dica, né? Acabei de fazer um exercício pela dica correta, foi do seteiro. Agora fui fazer do jeito, calculando o que ele me pediu. Ficou muito mais complexo do que calcular o que ele não me pediu, né? Calculo o que ele não me pediu primeiro e trai o total. Essa dica é preciosa. Muito boa questãozinha, né? Muito obrigado. Vamos para a próxima. Um, três. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.